E agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó, faz o ó, agora todos faz o ó. Na TV em Tempo, ao vivo mais um programa da comunidade aqui do SBT na TV em Tempo. São 10 horas e 57 minutos. Bom dia, Mariana Rocha! Bom dia, Bruno! Hoje um dia especial, vai ter muita coisa boa aqui no programa, gente. Tem muito prêmio hoje, tem dica de moda e por falar em moda, olha o look do Bruno Fonseca. Fonseca vestindo Coração das Noivas, calma, pega só dali, isso, Natal, muito bem. Ai, que chique! Coração das Noivas aqui, ó, que fica ali na Avenida Paraíba, né, da Humberto Caldeiraro. Ai, eu tô chique! E falando em dia, eu tô chique, hoje tem agora, tô chique, né, Mariana? E agora me diz uma coisa, você que linda e vela como sempre. Gostou! Mas da onde que veio esse vestido, esse... Como é que é? É o macacão, Bruno. O macacão, não é porque eu sou ruim de moda. Ai, olha aí, ó, gente. Que linda! Mariana Rocha, lá direto da Lianco Fé, que sonho! Olha a classe! É o macacão, mano, eu vou pedir pro Geante explicar a diferença de um vestido e de um macacão. Quem foi que me cortou foi a bonitinha ali, né? Foi a Ingrid. O famoso tá nos dirigindo nesse começo de programa e ela fica direto aqui cortando a gente. Mas eu te pego lá fora, tá, Ingrid? É, peraí que eu quero falar do meu macacão lindo. Claro. Lá da Ian Confecções. Gente, Sandra, Carol, muito obrigada pelo atendimento. Olha aí a Ingrid. Deixa ela. Ian Confecções fica lá no centro da cidade, na rua Marechal Deodoro. Cada look mais lindo que o outro. E hoje eu tô aqui no agora linda de Ian Confecções. Sandra, Carol, beijo meus amores, muito obrigada, viu? Tudo bem, Ian Confecções, um beijo também, não sei se ele grava lá, agora tô chique, né? Olha só, são 10 horas e 59 minutos. Você sabe que dia 11 tem um bloco Fica Comigo! É aquele pagode, né, gostoso, aquele pagode antigo. Adoro. Rafa negra, né? Vamos soltar a musiquinha aí, ó. Musiquinha, qual é a musiquinha, por exemplo? Bora ver. Cadê, Ricardinho? Cadê, Ricardinho? Cadê o pagode? Ixi, o Ricardinho tá dormindo. Tá dormindo, Ricardinho, hoje. Depois ele solta o pagode. Depois ele solta o pagode, mas dia 11 desse mês tem o bloco Fica Comigo direto lá do Copacabana, DJ Giga, DJ Rafa M, olha, lá do Rio de Janeiro, eles vêm diretamente de lá pra fazer o Fica Comigo lá no Copacabana. Pagode retrô, viu, Bruno? Só as antigas pra dançar coladinho, a gente vai tá sorteando os ingressos aqui no programa, né, pra você curtir sem gastar dinheiro. Essa é a hora de você tirar sua foto e mandar pro nosso número do WhatsApp pra concorrer aos ingressos. 2000, antes do dia 11, a gente sorteia aqui no programa agora. Agora solta o som aí. Não era essa, mas depois eu te pego, tá, Ricardinho? Olha aí, vai, olha o close aí na Mariana Rocha. Sim, olha, Bruno, fica aí um pouco. Agora, olha aí, ó. Morena, você é o quê? É pra você sua. Tira calçadinho pra você cantar. Olha aí, ó, foi aí, foi aí, foi aí. Aí, ó, é isso que você vai curtir lá no Fica Comigo no dia 11, beleza? Só o pagode da gente. É isso? É. E agora, o que a gente vai fazer, Mariana Rocha? E agora você vai ficar aí, porque eu vou entregar prêmio, porque a gente é assim, já começa entregando prêmio com coisa boa aqui no programa. Vamos, olha, a nossa vencedora. Ontem a gente, a Ed veio aqui mostrar o bolo de macaxeira e a gente sorteou um almoço pra duas pessoas lá na Ed Sabor Natural. Vai lá, vai lá, ela já tá indo. Olha quem tá aqui, que lindo. Como é seu nome, meu amor? Rafael, quantos anos você tem? Cinco. Cinco anos? Nayara, ontem a gente conversou ao vivo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela confiança no nosso programa, muito obrigada por ter ligado. Me conta, foi difícil ontem? Muito difícil. Como é que foi pra participar? Me conta. Ai, foi assim, a gente ligou muito, né? Já tinha ligado outros dias, mas não consegui. Mas ontem a gente conseguiu. Mas ontem conseguiu. Que bacana. Tá aqui o Vale Almoço da Ed Sabor Natural. Agora é dela. E vai com o filhote? Sim. Comer comida boa e comida saudável é só na Ed, né? Tá aqui. É todo seu. Obrigada. Gostou? Muito. Quer mandar beijo pra alguém? Fala mais pertinho aqui do microfone. Eu quero mandar um beijo pra família, né? E pros meus colegas de trabalho que estão assistindo a gente. Né? Você quer mandar beijo? Quer mandar beijo, Rafa? Beijo pros meus colegas. Pros seus colegas? Que bacana. Você vai comer muito lá na Ed, não vai? Só tem coisa gostosa lá, viu? Meu pai também. Ai, tá bom. Como é que é o nome do seu pai? Roberto. Roberto? Roberto, um super beijo pra você aqui de todo mundo do programa, viu? Tá aqui sua esposa e seu filhote recebendo esse super almoço lá na Ed Sabor Natural. Dá um beijo aqui. Ai, que gostoso. Obrigada, viu, gente? Obrigada. E aí, ó, aproveita, viu? Que lá o almoço é top na Ed. Tá bom? Obrigada, Nayana. Bruno, é com você. Olha só, Mariana. E agora nós estamos aqui ao vivo. São 11 horas e 2 minutinhos. Pra você que tá em casa, liga aqui pra gente, liga pro nosso programa. Participa. Porque nós estamos ao vivo, levando de segunda a sexta-feira. Tudo o que você quer saber. Agora, Mariana, eu sei que tu vai voltar aí na cozinha. Volte pra lá pra cozinha, mulher. Volte pra você. Eu sei que você vai falar sobre as cestas. Ótimo. Que eu sei que é boa. Tá bom o negócio aí, né, Mari? É o Agora Premiado de hoje, Bruno Fonseca. Economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo. Eu vou ligar pra você ao vivo, lá no último bloco do programa. É pra dar tempo de você ligar pra cá, né? Então, essa cesta aqui, ó, é a cesta bronze que a gente vai sortear hoje, viu, gente? Olha, 3307-3950 é o nosso telefone. E você vai dizer alô, Ricardinho? Não! Não diga alô, gente. Quando eu ligar pra você, você vai falar economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Uma nota aí, fica ligado, liga pra gente porque eu tô louca pra entregar essas cestas ótimo hoje. Né, Bruno? Isso mesmo, Mariana Liga participa aqui do nosso programa e das cestas ótimo. Nós vamos agora aos destaques do programa de hoje. Bebê de nove meses é encontrado morto em lixão em Parintins. Olha, a gente continua falando de Parintins, a polícia prende três suspeitos de envolvimento em vendas de carne clandestina, Mariana. É um absurdo, né? Não só a vinda de carne clandestina, mas eu queria comentar o fato do bebê, não é, Bruno? Como é que uma mãe joga uma criança no lixo, né? Nosso repórter, nosso correspondente, Tadeu de Souza, daqui a pouquinho vai mostrar todos os detalhes dessa história absurda pra vocês. Olha, gente, subiu pra nove o número de meninas que podem ter sido vítimas de abuso sexual. Que absurdo, né? E esse número é só em uma escola localizada na Glória, na Zona Oeste aqui da capital. Tá aí as imagens na sua tela. O suspeito é um homem que havia sido contratado pra trabalhar como auxiliar de serviços gerais, viu, Bruno? Foi trabalhar de auxiliar de serviços gerais lá na escola e fica assediando as crianças. Você já imaginou? A gente tá vendo agora a escola aí nas imagens, direto da Glória. A nossa repórter Marquinhos Pereira esteve lá e daqui a pouco vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Agora, um homem desse, né, a gente fica até nervoso em falar sobre esse assunto. Abusar de nove crianças. Nove. Nove crianças, acredite. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto e saber o que pode acontecer com esse cabra, né? Porque entrar numa escola, estar trabalhando e do nada aliciar essas crianças, aonde é que nós vamos parar? E olha só, governador do Amazonas, Amazonino Mendes, divulga novos nomes de secretariado. Ele vai ficar no cargo pelo período tampão até o fim de 2018. Viu, Mariana? A gente tá vendo aí, ó, imagens desse momento que foi o assunto do dia de ontem e vai permanecer aí por 14 meses no governo aqui do Amazonas. Não é mesmo, Mari? É verdade, gente. Olha, hoje é dia de agora. Tô chique. Eu e Bruno Conceica estamos super chiques hoje, viu? Você vai ver a transformação da nossa telespectadora sorteada, né? Também as dicas do Jean Carlos, o estilista das estrelas, o nosso estilista aqui do programa. Agora, olha, gente, eu saí do Camarim agora há pouco e a nossa vencedora tá linda, um espetáculo. Vocês vão ver aí a transformação dela, maquiagem, cabelo, né? Tudo chique, look, aqui assim, é completo, não é isso, Bruno? É, esses e outros destaques você confere hoje aqui no programa agora. Já começou. Tchau, 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 tchau.